Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar com óculos torto o resultado da Via. A gente teve um resultado que não foi dos mais brilhantes, mas a parte mais focal ali veio bem alinhada. Basicamente, para quem não conhece aqui, é varejo hoje em dia, um delta de outras coisas também, é a dona da Casa do Bahia, do ponto, o antigo ponto frio, e tem a fabricação de imóveis ali através da Bartira. Hoje, como eu disse, várias operações mais incipientes, como o banco, a financeira deles, que hoje em dia é banco, a ASAP Log, cuidando ali de last mile, daquela entrega final para o cliente, e outras operações ali dentro, o Marketplace sendo desenvolvido, várias startups sendo colocadas para dentro, e por aí vai. Eu vejo ela migrando cada vez mais para uma categoria mais ampla, e a gente já tem visto isso hoje em dia, inclusive com a evolução do Logística as a Service, Fulfillment, ou seja, fazendo a logística para terceiros, que começa a gerar outra característica positiva para ela, a parte financeira também. A operação, para quem não está lembrado, passou, imagino que todo mundo deva estar lembrado, mas para quem não está lembrado, passou por uma revisão do provisionamento de passivo judicial trabalhista, explicado a fundo no vídeo do terceiro trimestre de 2021, que está aqui embaixo na lista, na descrição do vídeo aqui, foi explicado bem a fundo, então quem não souber do que eu estou falando, vale a pena ir lá. O ponto agora era justamente acompanhar o andamento do plano desenvolvido, basicamente consiste em monetizar crédito tributário para poder pagar as custas desses passivos judiciais à medida que eles vão vencendo, vingando, sendo negociados, entra-se em acordo e por aí vai. Então basicamente para não deixar que aquilo incomode a operação. A gente vê na tela o enquadramento dentro do esperado, a superação de 7,5% no efeito caixa foi causada por proatividade, a liquidação de ações mais antigas, o que acaba causando um benefício no longo prazo, eles julgaram como mais interessante liquidar isso antes, então acaba causando um efeito caixa um pouco maior do que eu esperado, mas que deve ter um benefício no médio e longo prazo, o efeito resultado enquadrado, a queda de 2,5% a menos, então bem enquadrado, o acompanhamento, esse daqui que a gente vai fazer todo trimestre, justamente para garantir que o andamento está indo bem certinho, o primeiro trimestre ok dentro do esperado, dentro do que foi colocado como plano. O plano de monetização aí na tela com mais detalhes, justamente para o pause aí para quem quiser, a gente já viu no trimestre passado, mas aí é a evolução já com mais dados do que a gente tinha, certo? É importante notar que conforme comentado no vídeo do terceiro trimestre 2021, vídeo passado, a gente não tem um efeito negativo no caixa, pelas demandas judiciais, a gente vê ali na geração de caixa, ele conseguindo monetizar mais crédito tributário do que foi pago, foi demandado por demanda judicial, o que é justamente o foco ali, e o que foi comentado de que não deveria afetar a operação estruturalmente, o que para a gente é bem positivo. A normalização é esperada em 2024, a gente tem um tempo aí para acompanhar isso, mas à medida que eles vão conseguindo fazer, imagino que o mercado deve ficar cada vez mais tranquilo com a capacidade deles de levar isso a cabo. A gente passa para um do dele, como sempre, não sou de encher linguiça aqui, o GMV com uma queda de 7%, e o EARNIR versus o MISPED no passado, no ano, quando eu falo ali anual, uma evolução positiva, vale lembrar que a via não foi drasticamente afetada em 2020 pela pandemia, o online já vinha bem positivo, já tinha substituído ali em grande parte a compra por físico, então a base de comparação 2021 versus 2020 não é fraca, o que significa que aqueles 15% de crescimento são bem positivos, o crescimento robusto no online, tanto 1P quanto 3P, e o crescimento no e-commerce acima do mercado, como sempre, levando a ganho de market share novamente, aquela preocupação que se tem com concorrência, cada vez mais ridícula. Receita líquida com a queda de 14,2% e EARNIR, quando eu falo trimestre, um crescimento de 6,9% quando eu comparo 2021 com 2020, o anual, o EBITDA com um crescimento de 6,7% e EARNIR, então a gente vê aí um ganho de qualidade operacional, anual, 2021 versus 2020, 9,8%, a margem vai a 9% versus 7,3% do trimestre anterior, e melhoria também no anual, um pouco menos forte, mas ainda assim melhoria, lucro líquido operacional de R$125 milhões, é uma queda de 73,4% EARNIR, e quando eu olho ali para o ano, 32,2%. Basicamente, o operacional financeiro não é incrível, mas é resiliente, e claramente não justifica a precificação atual do ativo. Então, endividamento, que é outro ponto que eventualmente citam aí, como, ai meu Deus do céu, vai quebrar, é tranquilo, mesmo considerando o caixa líquido com grande parte em recebíveis, não descontados. O alongamento da dívida versus o caixa garante tranquilidade. Na operação, não vejo nenhuma possibilidade daqui da problema, vale finalizar com o do diligence, ou do diligence, desculpa, com o ciclo financeiro, dado que eu vi comentários ali, se não me engano foi no valor econômico, como se fosse algo negativo, o que eles fizeram aqui com relação ao ciclo financeiro, eu vou fazer da forma mais didática que eu consigo, sem parecer irônico ou debochado, a operação tem uma redução na necessidade de capital de giro por estratégia da gestão. Menos estoque, como a gente pode ver ali, e mais fornecedores nas contas lá. O que significa dizer, menos mercadoria já comprada e empatada com grana em galpão, e mais prazo para pagar pelo que é vendido. O que significa dizer, menos dinheiro necessário para fazer mais dinheiro. Acho que ficou claro que é obviamente positivo esse movimento, não vou me alongar aqui, só falei isso, porque a primeira coisa que eu ia me perguntar quando eu postasse esse vídeo era isso, então agora está explicado. Seguindo o ponto acompanhado de verdade aqui no canal, o direcionamento estratégico, as partes relevantes da operação longe de maturar, que foram comentadas logo no começo do vídeo, crescendo de forma exponencial ainda, é justamente a parte transformacional que vai fazer a diferença aqui no médio e longo prazo, a meu ver, especialmente o marketplace, o banco e a parte logística. bastante informação na apresentação, como sempre, aqui eu coloquei um pouco mais, nessa apresentação está um pouquinho mais cego de informação, mas ainda assim não falta informação sobre essas áreas em tudo que é a apresentação da empresa, eles morrem de orgulho disso aqui. E aqui a gente vai ficar, como sempre, nos pontos mais claros, que demonstram a expansão exponencial desses fatores, já denotado no primeiro trimestre de 2021, segundo trimestre e no trimestre passado. Aqui mais um trimestre, agora a gente vê uma continuidade desse crescimento. Primeiramente, o marketplace, a gente tem na tela o número de sellers, SKUs e GMV, todos crescendo intensamente, como dá para ver, além do aumento da variedade do que é vendido, denotado ali da participação da cauda longa, que é aquilo que eles falam, eles querem vender do prego ao celular, ou sei lá qual é o que eles usam ali de exemplo, mas basicamente eles querem ter uma abrangência grande de tipo de produto vendido, acompanhado da evolução da participação do vendedor online, aquele negócio do Michão no zap, que é algo bem positivo aqui nessa operação, que permite um melhor uso da força de trabalho, maior agilidade, maior participação do vendedor. Está aí na tela para o pause. Pontos relevantes do bank, começam aí na tela justamente para o pause, então o que tem de mais relevante no que tange o bank, para a galera que quiser pausar e dar uma lida. Na sequência, as funcionalidades do app, só para dar um pouquinho mais de cor, dar uma noção de como é a operação ali. Próximo ponto é justamente aquele crescimento vertiginoso, comentado para variar, para variar, exponencial, vertiginoso, crescimento agressivo. Pause para quem quiser explorar um pouco mais, tem vários quadros aí. A inadimplência na sequência é o ponto a acompanhar nos próximos trimestres, não preocupa, mas o leve aumento ali no over 90, que é quem deixou de pagar por 90 dias ou mais, e o leve aumento no PDD, na provisão para duvidores e duvidosos, que deve estar claramente vinculado, eu tenho mais gente que deixa de pagar 90 dias, eu tenho que fazer mais provisão, devem ser acompanhados, mas ainda assim, a inadimplência é muito controlada, é só que a gente gosta de ser conservador, então é algo que eu vou acompanhar. A evolução do CDC, do crédito direto ao consumidor digital, também é bem positiva ali na parte inferior, então é algo que também dá para dar uma olhada crescimento agressivo também. A logística continua avançando, consistente evolução do uso da malha própria, hoje em 59% das entregas com malha própria, serviço logístico deles, terceiro trimestre é 56%, então continua crescendo, 40% das entregas até 24 horas, 65% das entregas até 48 horas, ai Cassiano está errado, você está errado o gráfico, não, eu sei do gráfico, houve um erro que foi explicado na teleconferência, e para quem não acredita em mim, para não ter que ver a teleconferência, e você procurar no release, tem lá explicadinho exatamente o que eu falei, 40% das entregas até 24 horas, e os outros 15% ali, justamente, desculpa, os outros 25% ali, justamente completando o que vai até as 48, tá? Principais iniciativas em andamento para o pause, justamente para vocês poderem ler o que tem de novo aparecendo aí no que está de logística, e para finalizar essa parte um pouquinho mais de cor, para a logística as a service, o serviço deles de fulfillment, que é bem interessante, que justamente fazer a operação logística toda, permitindo muito mais seller ali, sem ter que pedir ainda um terceiro para que faça essa parte da logística, eles fazem todo completo, inclusive o marketplace, o que deve atrair bastante, a gente vê pelo crescimento dos sellers lá, deve atrair bastante operação, que não tem uma estrutura muito grande, finalizando, a operação vem evoluindo consistentemente, a concorrência não me preocupa, obviamente, ganho de market share trimestre a trimestre, por favor, parem de repetir esse negócio, motores de crescimento evoluindo exponencialmente, como vocês viram pelos números, não precisa fazer a matemática, quando a curvinha faz assim para cima, é porque está evoluindo exponencialmente, espaço considerável para a melhoria contínua das operações, ainda tem muita coisa que dá para evoluir, especialmente no que tange ali, a operação financeira, continuo vendo o provisionamento como negativo, obviamente é negativo, mas não comprometendo o médio e longo prazo da operação, a gente está vendo justamente eles conseguirem manter aquele planejamento de monetizar crédito tributário, para justamente pagar demanda ali, de processo judicial trabalhista, a minha posição está aqui do lado, e estaria aumentando com força agora, não fosse a falta de caixa, só para deixar claro, ah, por que senão aumentou a posição? Porque falta caixa, está tudo alocado, para cliente novo, teve entrada hoje, inclusive a 3,33, dobrando a posição do cliente novo, ótima operação para longo prazo, muito mais um acompanhamento da maturação dos motores, de crescimento, qualquer outra coisa, está muito tranquilo, com a operação a gestão vem muito bem, e continuo vendo ativo como um no-brainer, preço extremamente, extremamente descontado, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, ou se opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã, muito provavelmente, Guararapes, depende de eu conseguir pegar a teleconferência, que eu não gravei hoje, valeu galera!